A digníssima esposa, a namorada linda e maravilhosa. Vamos agora curtir aqui o nosso churrasquinho, tá? Olha aí, que delícia, galera. Olha aí a fumacinha, aquele barulhinho, né? Tss, 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 que atiça o estômago. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Olha aqui, ó. Que gostosinho. Que gostosinho. Me dê, papai. Olha aqui a carninha com gordurinha. Que delícia. Olha isso, é a fumacinha, ó, ó. Ui, que delícia aí, ó. Cheguei. Chegando, galera. Beleza? Aqui quem tá falando é Roberto Mendes. É eu mesmo, é eu. É o seu, é o seu. É eu mesmo. Hoje é dia dos namorados. Hoje vou comemorar com a minha esposa, com a minha família, porque depois de casado, os filhos têm que estar juntos. Dia dos namorados é todo dia. Então, vou fazer um churrasquinho pra comemorar o dia especial, porque cai no domingo. Domingo, dia dos namorados e churrasco, combina. Eu e minha esposa resolvemos ficar em casa, mas vamos fazer aquela linda festa maravilhosa, aquela baguncinha boa, que só a minha família, linda e maravilhosa, sabe fazer. Então, daqui a pouco, vocês vão me acompanhando. Estamos aqui no iniciozinho da tarde. Estou ali cortando a carnezinha. Já vou fazer o churrasquinho. Só vai ter carne, coração e linguiça. Frango, resolvemos não fazer frango, porque a gente já tá comendo frango já direto. Resolvi fazer só uma carnezinha. Vocês vão ver comigo. Vem me acompanhando. Vamos ali. Olha só, vou virar a câmera daqui a pouco, que eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Umas estratégias. Tem gente... O que acontece? Olha aqui, ó. Tô limpando o coração, ó. Tá vendo o coraçãozinho aqui? Eu tô limpando. Eu vou mostrar algumas estratégias pra vocês, que é o seguinte. Tem gente que às vezes fala assim, ah, eu não gosto de comer coração, porque o coração tem um ranço, né? Tem um gosto assim, meio rançoso. De fato. Mas por que que às vezes as pessoas comem e sentem esse rançozinho? Porque as pessoas costumam a não tirar, sabe o quê? A veia. Olha só. Tá vendo essa veiazinha aqui do coração? Essa veia, você tem que tirar ela, porque por baixo dela, geralmente tem sangues coagulados. Esses sangues coagulados, eles é que ocasionam um ranço, né? Um gosto meio remoso. Sei lá, remoso não. Um gosto esquisito. Quando você tira essa veia, além de ser mais higiênico, é mais limpo, né? Você comer o coração desse jeito, sem a veia, fica mais saboroso. Porque quando você bota um temperozinho no coração, ele fica uma delícia. Eu às vezes tempero com limão. Infelizmente eu não tenho limão aqui. Vou botar um vinagrezinho e um temperozinho a gosto. O que eu tenho? Eu tenho um temperozinho que é caldo de bacon. Eu boto caldo de bacon e tempero arisco, que é sal, alho e cebola. E geralmente eu ponho um pouquinho de limão. Mas eu não tenho limão. Vou fazer com vinagre. Fica uma delícia. Às vezes eu boto um pouquinho só de mostarda também. Então vocês vão estar acompanhando comigo aqui o passo a passo. A carne eu já cortei. Aqui, ó. A carne já está cortada aqui. Acendi a luz. A carnezinha já está cortada. Com gordurinha. Olha que delícia. Olha aqui. O garoto bom. A carnezinha com gordura é sensacional. Ai. Que delícia, ó. Então, por isso que eu peço. Já dê aquele like lindo e maravilhoso. Se inscreva no canal, pessoal. Dá aquela moral pro Robertão aqui. Que o Robertão fica feliz quando ele vê a quantidade de inscritos aumentar. Quando ele vê os likes. Comentário. Comenta que eu respondo. É verdade. Você chega e arrasa. Abala o coração. Você abala o sentimento. Você venha ver um churrasquinho gostoso desse. A linguiça, daqui a pouco eu vou mostrar aqui que está na geladeira. Deixa eu mostrar que está no frigo ou barzinho aqui. Eu já espetei. Eu botei no espeto. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. A linguiça, eu botei no espeto. Porque daqui a pouco eu vou botar aqui na churrasqueira. E eu acho melhor, na hora de fazer assim, aqui, ó. Na hora de fazer assim, eu só viro ela, ó. Eu viro pra lá, viro pra cá. E eu botei também linguiçinha fina. Aqui, ó. Tem essas linguiçinhas finas aqui. Vai ser linguiça. Dessa daqui fininha. Linguiça. Essa daqui é a calabresa, né? Linguiça calabresa. Linguiça de churrasco. Coraçãozinho, ó. Coraçãozinho. Maravilhoso. A esposa quis o coraçãozinho. Já tem o meu coraçãozinho. Aí, ó. Coração maravilhoso. E a carnezinha aí, ó. Ah, comendo carne. Tá vendo? É caro, mas dá pra você dar um jeitinho e ter um pouquinho de carne. Então fica aí comigo. Daqui a pouco eu vou virar a câmera. Vou mostrar aqui pra vocês como é que limpa o coração. E já volto. Não me abandona. É, tá bom. Robertão aqui. Amo a todos vocês. E vocês sejam bem-vindos na minha varandinha aqui, ó. Cheio de baguncinha aqui, ó. Meus potes de tempero. Aqui estão os talheres. E vem comigo dando um giro aqui, ó. Ó, ó. Olha isso. Ó que beleza. Varanda aqui de casa. E vocês estão convidados. Estejam aqui comigo na minha churrasqueira. Daqui a pouco vai ter uma fumacinha aqui maravilhosa. Vem que vem. Vem que é lindo demais. Churrasquinho é maravilhoso. Voltando, galera. Com a câmera agora virada, na verdade é assim. Eu apoiei ela ali e vou mostrar pra vocês. Marca do coração que eu gosto de comprar é essa daqui, ó. Gibon. Tá vendo essa marca Gibon? Ela tem os corações mais graúdo. Olha o tamanho aqui, ó. Tem os da Perdigão, mas às vezes o da Perdigão ele tá muito pequeno. Muito pequenininho. Então vamos lá. Passar um macete aqui pra vocês. Aquilo que eu expliquei. Duas coisas que eu gosto de fazer. Presta bem atenção aqui, ó. Vou botar bem pertinho. Essa parte aqui é a veia. A veia do coração, ó. Tem que tirar ela. Quando você vai num churrasco e você vê coração com muita veia, com as veias expostas, eu não aconselho muito vocês comerem, não. Muitas das vezes, não vou dizer que todos, né? Mas muitas das vezes, às vezes a pessoa nem limpa direito, já bota logo o tempero. Por que que eu falo isso? Quando você tira o coração, a veia, geralmente dá pra você lavar. Eu ainda vou lavar mais. Eu já lavei. Aí eu corto, boto na bandeja. Aí os cortados, eu boto nessa... Esse daqui é o que eu tirei do saco, certo? Esse daqui é o que eu já tô limpando nessa bandeja aqui. Depois que eu limpar, tirar as veias, eu vou lavar de novo. Por quê? Pra tirar esse sangue, geralmente, que fica dentro do coração, é o que faz, às vezes, o coração ter um rançozinho. Certo? Que faz o coração ter um ranço. Então, aí não fica com gosto muito legal, não. Então, o que eu vou fazer? Depois de eu tirar essa veia, eu vou lavar de novo. Tem alguns corações... Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Tem alguns corações que você tira a veia. Olha o tamanho dessa daqui. Olha essa veia pendurada, ó. Ó, vou tirar. Às vezes tem alguns que você tira a veia e aperta, ele às vezes sai uns sangues coagulados de dentro. Essa marca Gibon, geralmente, não tem... Não tem muito desse sangue coagulado dentro, não. Aqui, ó, ó, esse aqui já tem um pouquinho, ó. Vou tirar as veias. Ó, tá vendo? Olha isso aqui. Ó, esse sanguezinho aqui, ó, coagulado que tá aqui no meu dedo agora, tem alguns que são maiores do que esse. Entendeu? Então, é isso aqui que dá o ranço, aquele gosto ruim que às vezes a pessoa não gosta. E o que eu gosto de fazer também? Além de tirar a veia e apertar aqui pra ver se tem alguma coisa dentro, nos outros corações eu não fiz isso. Eu até esqueci. Eu gosto de pegar a ponta da faca aqui, ó, e dar um furinho aqui, ó. Eu dou um furo aqui no coração. Dou tipo um rasgo. Por quê? Na hora de temperar, eu percebo que o tempero, ele entranha melhor dentro do coração. Entendeu? Aqui, ó, ó, tá vendo? Olha aqui, mais sangue coagulado aqui, ó. Só que mesmo assim é bem pouco. Tem uns corações de algumas marcas aí que tem muito sangue desse dentro. E é isso que faz o coração não ficar tão bom. Vamos lá, vamos tirar. Vou mostrar só mais esse aqui, ó. Deixa eu tirar isso pra cá. Ó, sangue coagulado aqui, ó. Alguns tem até uma camada em volta do coração, uma película que você tem que tirar. Então assim, tem que deixar ele bem limpinho. Isso daqui é gordurinha. Isso daqui é essencial. Isso aqui tem que deixar. Isso aqui dá um gostinho. Até quando cai no carvão. E aí sobe, é o que dá aquele cheirinho. E sobe o gosto, né? Aqui, ó. Esse aqui também tinha, ó. Aqui, sanguezinho coagulado dentro desse aqui. Então tem vários corações que tem. Só que mesmo assim, esse guibom aqui, essa marca guibom, olha, tô fazendo propaganda de graça, hein, guibom. É o que é melhorzinho. Então vamos lá. É isso. Agora deixa eu terminar de cortar aqui e daqui a pouco eu volto. Voltando, galerinha. Olha que coisa maravilhosa aqui. O coração. Olha o que que eu fiz. Olha o temperozinho que eu já botei aqui. Aí botei no espetinho, né, galera? Que eu acho melhor colocar aqui no espetinho. A carne não. A carne que tá ali vai ser o pedaço inteiro mesmo. Agora uma novidade que eu quero mostrar aqui pra vocês. Pra quem não sabe ou tem dificuldade de acender carvão, tem uma grande forma de você tá gastando pouco. Tem gente que às vezes gasta álcool, gasta alguns produtos, né? E acaba saindo até mais caro o seu churrasco. Tem uma forma bem simples aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Alguns vão perguntar, ó, que que é isso aí? Aqui, ó. O negócio tá duro, ó. Virou um tablete. Sabe o que que significa esse tablete aqui? O que que eu fiz? Eu peguei pedaço de guardanapo, né? Peguei pedaço de guardanapo ou papel toalha. Dá pra fazer também com papel higiênico. Peguei uma vela. E aí eu fui derretendo a vela. Eu acendi e fui pingando. Pingo por pingo. Se você quiser fazer melhor, você pode colocar numa panela velha, derrete a vela e joga um pedaço de papel dentro e banha o papel, né? Eu resolvi pingar. Eu acabei pingando dos dois. Pinguei por dentro, aí dobrei, aí pinguei por fora. E aí fica esse tablete aqui. Desse tablete aqui, grande, não é tão pequenininho, não. Mais ou menos, ó. Mais ou menos a palma da mão aqui. Minha mão tá molhada, né? Que eu lavei a mão. E aí o que acontece? Dá pra pegar esse pedaço aqui e dividir por quatro. Esse pedacinho que tá aqui é um pedaço que eu já tinha antigo. Com esse pedacinho eu já consigo acender a churrasqueira. Pra vocês terem ideia. Você com uma vela, você consegue fazer mais ou menos de oito a dez pedaços de... Isso daqui, na verdade, o pessoal fazia bucha de balão, né? O pessoal partia no meio. O pessoal botava isso daqui no balão, né? Quando soltava esse balão com fogo. O pessoal fazia isso. E aí o que acontece? Eu faço isso pra acender a churrasqueira. Sai bem econômico, com uma vela só. Uma vela bem média. É... E um papel. E aí você consegue acender a churrasqueira tranquilamente. Churrasquinho já vai tá no esquema. Agora eu vou botar o carvão ali dentro. E já já vou acender. Fiquem aí. Aí já acendi com aquele pedacinho de papel. Olha o fogaréu que tá fazendo. Só com aquele pedaço que eu falei que fiz, hein? Olha isso. Daqui a pouco vocês vão ver já o fogo tinindo aqui. No carvão, hein? Fique aí que a delícia do churrasco vai começar. Olha quem chegou aí. É a digníssima esposa. Namorada linda e maravilhosa. Vamos agora curtir aqui o nosso churrasquinho, tá? Aí, ó. Arrozinho tá aqui, farofa. Já vai vir a maionese. Churrasqueira lá atrás já tá com a carnezinha lá. E tô caminhando pra lá. Vamos indo. E vamos ver como é que tá a carnezinha lá. Botei só a carne e o coração no momento. Vamos chegando aqui. Olha que maravilha, gente. Olha isso. Luxo, luxo, luxo. Daqui a pouco, ó, trouxemos um somzinho, musiquinha maravilhoso. Vai ter karaokê. Trouxemos um microfone. Show de bola. Fique aí com o Robertão. Cheguei chegando. Olha aí que delícia, galera. Olha aí a fumacinha. Aquele barulhinho, né? Tss, tss, tss. Que atiça o estômago. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Carnezinha. Botei pro lado de cá. Olha aí o coraçãozinho, ó. Sem veia nenhuma. Prestem bem atenção. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Limpíssimo. Show de bola. Olha aí. Meu Deus. Prefiro no espetinho. Tá vendo como é que no espetinho, ó. Você vira e fica melhor pra trabalhar com churrasco. Olha aí. Que beleza, ó. Ai, ai, ai. Fiquem aí que vai ter mais. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Olha aqui, ó. Ah, 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 ah. Que gostosinho, ó. Nham, 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 nham. Gente, espetacular. Maravilhoso demais. Hum, muito bom. Me dê, papai. Olha aqui a carninha com gordurinha. Que delícia. Olha isso, é. A fumacinha, ó, ó. Ui, que delícia. Olha isso aí, ó. Já saiu a carninha. Olha que maravilha, gente. Que delícia. Vem com o papai. Vem que tá bom demais. Se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho. Dê aquele like lindo e maravilhoso. Ai, carninha maravilhosa. Já volto. Então, galerinha, tá tocando música aqui. Não posso parar de falar. Meu filhão chegou aqui agora. Olha aí, chegou a maionese, sim, aqui, ó. Com batata palha. Saladinha. O arroz que já tava ali. A farofinha. Eu tô no meu refrigerante. Minha esposa já foi no vinho. Já foi na cerveja. E vamos lá. O churrasco tá acabando aqui. Agora que eu vou parar pra almoçar. O churrasquinho já tá todo aqui cortado. Ainda tem mais alguma coisa aqui. E o som tá tocando. Repara que eu não tô parando de falar. Porque senão vai dar direitos autorais. E tamo junto. Vai ficando aí a baguncinha formada. Daqui a pouco as crianças, né? Meus filhos daqui a pouco tão chegando aqui. Já volto, ó minha cachorrinha. Jojozinha linda. Então, pessoal. Dá licença que agora eu vou bater meu pratinho aqui, tá? Muito bom, galera. Então, meus chegados. Lindos e queridos amigos. Encerrando mais um vídeo maravilhoso. Um domingo de dia dos namorados. Com almoço de churrasquinho. Sensacional. Gostosíssimos. Ó. Obrigado pela audiência. Um beijo no coração. Valeu, falou, tchau e fui!